E aí galera, beleza? Rogério Edou na área e mais um vídeo comentado. Vamos fazer aqui o primeiro open ball do canal do PES 2017, hein? Vamos logo pra teta, que o bicho tá em choque desesperado, roleta, 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 olha lá, tem 25 bolinha preta, 79 bolinha doura, dourada e 174 bolas pratas. Vamos lá, eu tenho duas vezes e eu tenho mais 189, vamos ver, dependendo da situação, vamos ver, eu quero rodar um 100, mas essas duas vai ser 12 roletas, vamos ver se consegue alguma coisa. Vamos começar aqui, se já ganha a bola preta eu já nem vou rodar mais, hein? Já tô avisando, já tô avisando, tá por um. Ok, tá. Apertou botou errado, detalhes do jogador, ok, tá, tá aqui, é. PT é bom, neguinho, hein? Adicionário a membros do MyClub, ok. Vem o treino tático, vamos lá. Segunda bola. Segunda bola preta, ou bola, segundo a gente que eu ganhei. Agora vai vir que eu tô ligado, hein? Vai vir uma outra bola dourada. Lubois, adicionar a membros do MyClub. Certo, mais um treino tático, nem pra ganhar. Vamos para o próximo. GP, 10 mil. Já vamos apertar aqui agora, que já vai vir aqui, que eu tô ligado, é. Já começou a melhorar a situação. Puxa a bolinha pra trás. Isso, chuta. De arra. Laçana de arra. Não, é o Kante. Kante, é um bom MDG. Ó, resistência 92. Nossa, ele e o... Ele e o João Montinho vão ficar o jogo inteiro. Velocidade de explosão, equilíbrio tá bom. Só não tem habilidade. Mas é um bom reserva. Boa, Kante. Seja bem-vindo. Meu garoto. Vamos pro próximo aqui. Tá em choque pra ganhar uma bolinha. Já vamos apertar aqui agora, que vai vir a bolinha prata. Ai, bolinha prata, bolinha prata. Tô, Vanderlei. Adicionar a membros do MyClub. Podia vir outro dia, né, Vanderlei? O mês que vem você podia vir. Não hoje. Pagar com moedas sim. Vamos lá, vamos dar uma estudada agora, hein. Vamos dar uma estudada, vamos dar uma estudada, uma estudada. Passou um monte, nada de bola preta. Passou uma aqui. Passou outra aqui, outra aqui. Olha ali, se eu aperto essa hora. Passou outra aqui. Vou apertar agora. Puta que pariu, meu Deus do céu. Não fode, Birza. Não quero nem saber. Tá cheio de cartinha ali, mas não quero nem saber do Birza. Vamos pra mais uma. Pra mais uma. Vamos lá. Puta, tem que vir uma bolinha preta logo no primeiro open ball. É possível que não vai vir uma bolinha preta. Uma bolinha preta. Vem uma bolinha preta. Vai ser agora. Veio, 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 veio. Puta, veio nada, mano. Bernardash. Pte bonzinha. Adicionaram a membros do my club. Bernardash. Pô, só eu ganho. Eu quero ganhar a experiência, mano. 169, pagar, isso sim. Vamos lá, é agora. É agora, é o open ball, open ball. É agora, apertei. Se Deus quiser, e veio. Ah, garoto. Deixa a bola pra trás. Dá um carrinho. Não quer essa criança, não vai ver. Ah, mano. Não era você que eu queria. Eu juro, né? Não era você que eu queria. Mas, já que você veio. Eu não vou ficar chateado com você. Eu vou pôr você pra jogar. 1,90 de altura, hein? Não, eu vou ficar chateado. Você vai entrar no membro. Preparador 2000. Certo. Até animou, hein? Até animou agora. Que eu já tô no lucro. Já tô no lucro, hein? Puta, podia vir uma dor, né? Podia vir. Só faltava vir o... O Manolas agora, hein? Quero nem saber de você, hein? Opa. Gostei de você, hein? Gostei de você. Você deu 2 mil de... Vamos lá. Tô sentindo que vai vir mais um. Tô sentindo que vai vir mais uma. Vai vir mais uma. Vai vir mais uma. Vai vir mais uma. É agora, ó lá. Veio, 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 veio. Pula, pula. Nossa, pulada. Chuteira dele, hein? Chuteira dele enjoada. Correia. Correia é chatinho também, hein? Adicionar mesmo no MyClub. Certo. Treino tático. 119. Falta 167. 24. Ah, é agora. Diminuiu, aumentou. Foi pra um lado, foi pro outro. Tô sentindo que vai ser agora. Vamos ver aqui, ó. Bola preta. Cadê você, bolinha preta? Ah, apertei aqui. Agora você vai vir, ó. Puta, ia um dedinho que eu aperto pro lado. João Mim. Puta, só tem atacante esse bagulho. Adicionar mesmo no MyClub. Puta que pariu. Não sei nem quantas eu rodei. Acho que dá pra me rodar mais uma. Vou rodar mais uma, hein? Vou rodar mais uma. Vou até aumentar o espaço dos jogadores aqui, ó. Só pra me rodar mais uma, hein? Mais uma ou mais duas? Não sei. Tô indeciso. Já vem uma bola preta mesmo. Vou apertar aqui mesmo. Vai, vai. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Puta, não vai vir o Thiago Silva. Tô sentindo que vai vir o Thiago Silva. Vem, Thiago Silva. Vem. Puta, mas só tá passando. Ai, caralho. E o desespero tá tomando conta. O desespero tomou conta dele. Ele não quer... Ele não quer mais parar de rodar. Ele tá desesperado. Ele tá louco pra gastar os GP dele. E vai ser agora que vai vir a bola preta. Puta, não foi dessa vez. Stecklenburg. Nossa senhora. Olha, tá acabando o dinheiro dele. As bolas pretas não vêm. Vai mais uma. Agora. Ai, apertou na preta mesmo. Puta que pariu, velho. Olha quantas bolas douradas vinha vindo ali, mano. Meu Deus do céu. O open ball de bola prata. Puta, acho que não tem mais. Se não tiver mais espaço. Acabou o open ball. Eu acho que não tem mais espaço. Tava tão desesperado. Tem mais um. Puta, tem mais um espaço. É agora. Agora que vai vir a fera. É agora que eu tô sentindo. Vai vir a fera agora. Dole uma. Dole duas. Dole três. Agora que eu vou apertar. Olha, se eu tivesse apertado aquela hora ali. Olha isso. Pula pro lado. Vai pro lado. Vai pro lado. E é isso aí, galera. Primeiro open ball do canal. Não foi tão ruim. Uma bola preta. Uma bola dourada. E o resto. Tudo bola prata. Agora é só pegar esses bola prata. E ganhar dinheiro. Pro próximo open ball. Vamos ficando por aqui. Não deixe de curtir e comentar o vídeo. Eu acho que não dá. Ah lá, não dá. Se desse eu ia. Vai não dar. Vamos ficando por aqui. Não deixe de curtir e comentar o vídeo. Pois isso me ajuda bastante. Mandar um abraço aí pros canais parceiros também. O link tá na descrição. Aquele abraço. E tchau, tchau, tchau.